Então, está aqui a nossa querida presidente, a Neila Sabino. Seja bem-vinda, Neila. Muito obrigada. Obrigado pela sua presença. Está aqui também, do lado esquerdo, o nosso querido Tony Cabral. Ele faz as relações institucionais do Instituto 21. E aqui, ao meu lado, o nosso querido João Paulo, que faz parte do Instituto. Hoje já é exemplo, né, lá do que o Instituto pode fazer aí pelas pessoas. Então, primeiro é a gente dizer do prazer grande aí de receber vocês. Mas nós vamos agora para a entrevista. Agora, no programa Tribuna Livre, entrevista. Muito bem, a gente vai começar a nossa entrevista conversando com a presidente do Instituto Amor 21, a Neila Sabino, e fazendo a pergunta, qual é a missão do Instituto Amor 21? Bom dia. Bom dia, Álvaro. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estarmos aqui hoje falando um pouquinho dessa missão, né, que abraçamos há cinco anos. O Instituto Amor 21, hoje, ele tem cinco anos de existência. Ele nasceu com a intenção de colaborar para o desenvolvimento da pessoa com a síndrome de Down. Então, nós temos um filho de seis anos, é o Arthur. A partir do nascimento dele, a gente viu a importância que seria ter um local que pudesse fazer acolhimento e orientação para pessoas, né, para as famílias, para que essa pessoa que acabou de nascer pudesse ter condições de desenvolver. E, a partir disso, a gente foi conversando com outras famílias. Somos cofundadores, nós somos os únicos. Começamos com dez famílias. Hoje, temos mais de 160 famílias ligadas ao Instituto Amor 21. Temos crescido bastante e estamos muito felizes, porque a missão tem sido cumprida. E, a partir desse momento inicial, a gente foi abraçando outros projetos também, que a gente vai falar um pouquinho sobre eles. Certo. Aí, quem faz parte e quem pode fazer parte do Instituto Amor 21? As pessoas com síndrome de Down, né, que é o objetivo maior. Suas famílias e os profissionais que têm relação com a causa, ou pessoas que estejam interessadas. Então, voluntários, né, tem muita pessoa que gosta. Exato. Então, temos várias modalidades de participação. Tem aqueles que colaboram conosco, sendo associados, porque o formato do Instituto é através de associação de pessoas também. Então, pode ser dessa forma, pode ser se voluntariando para estar conosco nos eventos, nas palestras. Nós temos vários profissionais, qual o parceiro, né, nossos, que dão palestras para a gente, que, uma vez por mês, a gente se encontra com as famílias. E vamos debater sobre algum tema importante para a vida dessas famílias e para a vida dessa pessoa com a síndrome de Down. Certo. Hoje, o Instituto Amor 21 tem sede, não é isso? Temos uma sede. E o que é que vocês promovem lá, além desses encontros, dessas palestras, vocês promovem para que as pessoas possam participar? A sede, ela está sendo reformada. Nós temos a sede alugada, porém, ainda não está funcionando, porque estamos terminando, estamos no processo de finalização da reforma, para inaugurar, se Deus quiser, agora em março. Temos uma data prevista, né, dia 21 de março, se Deus quiser, a gente vai estar abrindo as portas para fornecer os serviços que nós já fazemos hoje, em parceria com algumas instituições, que a gente consegue, né, direcionar as nossas crianças. As palestras são feitas, por exemplo, numa escola cedida, numa sala lá, uma escola lá em Massaió, que a gente tem feito bastante encontros lá. Tem outros locais que a gente também faz as palestras, que são nossos parceiros. E com a sede, tudo que a gente faz, né, em rede, a gente vai concentrar os serviços lá. Então, a partir de março, queremos ofertar serviços de estimulação precoce para as crianças. O que é que é isso? A criança com síndrome de Down, o bebezinho, o João, por exemplo, quando nasceu, ele precisou de ajuda de alguns profissionais, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional e fono, é o básico, para que ele pudesse desenvolver, para que pudesse alcançar os marcos do seu desenvolvimento próximo à idade das crianças que não têm síndrome. Então, a gente quer fazer esses serviços lá na sede, quer fornecer esses serviços, porque hoje a gente atende essa família, orienta, dá o apoio psicológico que ela precisa e insere na rede de serviços. E lá a gente quer ser um centro de referência nesse serviço, porque a gente percebe que os locais de atendimento, a maioria deles não são especializados, não sabe muito especificamente sobre síndrome de Down, sabe sobre desenvolvimento da criança, mas a gente sabe que é importante ter esse link com a síndrome e você focar nisso. Esse conhecimento específico, né? Exatamente, e é isso que a gente quer fazer lá no Instituto. Certo. E as pessoas que estão nos ouvindo, a gente está falando aí para mais de 50, 60 municípios alagoandos, né? E através da internet, a gente fica até sem limite de saber quantas pessoas estão acompanhando, estão assistindo. Para essa reforma, vocês ainda estão precisando de alguma ajuda, se tiver algum empresário, alguma pessoa que queira fazer uma doação, é importante também que aconteça. Para vocês poderem concluir essa reforma? Sim, é bastante importante. Estamos iniciando uma campanha justamente para arrecadar recursos, para que a gente possa concluir esse sonho de abrir essas portas e fornecer esses serviços lá. Então, quem que tiver com interesse de ajudar o Instituto Amor 21, estamos acabando de finalizar alguns ajustes nessa campanha, vamos lançar em redes e entre em contato conosco, porque toda ajuda é bastante importante. Então, a gente está precisando, de fato, finalizar essa história, que não é simples, não é fácil. Então, são grupos, é um grupo de associados, de 160 famílias, que precisa de apoio de empresários, de profissionais liberais que queiram colaborar conosco. De voluntários também. Voluntários, exatamente. Enquanto a gente está falando, nós estamos aqui no nosso monitor, passando algumas imagens aí que estão sendo colhidas pela produção do programa. Isso aí é o vídeo institucional. Já é o vídeo institucional, a gente está passando aqui no nosso monitor, está certo? Bom, assim a gente colheu várias informações sobre o Instituto Amor 21. Tenho certeza também que essas cidades, a gente aqui tem uma audiência muito forte em São Miguel dos Campos, a gente tem uma audiência muito forte na cidade do Roteiro, que é próxima, em Boca da Mata, em Campo Alegre, em Lusiápolis, Teltonio Vilela, a Giqueada Praia, e com certeza tem muitas dessas famílias que têm pessoas com síndrome de Down, que agora vão poder também participar, vão poder também colaborar. A gente tem uma estimativa, Alvaro, só para interromper, que em Alagoas deve ter 4.350 pessoas com síndrome de Down. Isso é uma estimativa, não existe um censo oficial, mas que com certeza existe, no mínimo, 4.300 pessoas com síndrome de Down em Alagoas. É um número já significativo. Sim, muito significativo. Olha, são 9 horas e 25 minutos, e aí o Instituto Amor 21 está participando de uma campanha, que é uma campanha nacional, mas que a gente quer direcionar aqui em Alagoas, porque isso vai ser revertido para o Instituto 21. Então, agora, a gente gostaria de conversar com o Tony Cabral, agradecendo a presença dele aqui. Ele que é Relações Institucionais do Instituto, ele faz esse contato com a mídia, com as empresas, com os empresários, com os comerciantes. Então, vamos falar agora sobre a campanha Tampinha Legal. O pessoal que está nos ouvindo, o pessoal que está nos assistindo, como é que pode fazer para participar, Tony? Bom dia. Bom dia. Primeiro, dizer da satisfação de estar aqui em São Miguel dos Campos, para a gente é uma honra. A primeira vez que estamos aqui, em missão oficial do Amor 21, já viemos visitar outros momentos e é uma satisfação. Serão bem-vindos. Agradecer a família do Herculano, o pai de João, o João, que nos abraçaram aqui com um carinho enorme. Olha, essa campanha é fantástica. Ela surgiu em 2016, no Rio Grande do Sul. Foi uma campanha que foi elaborada pela cadeia produtiva do plástico, para melhorar um pouco a imagem deles, que é uma imagem desgastada por conta de tudo que a gente vê aí. Poluição, né? Sim, poluição, golfinho com canudinho, aquele negócio, as tartarugas. Mas eles têm uma frase que eu acho interessante, que eles dizem o seguinte. Aquele canudinho, aquele plástico, ele não chegou no mar sozinho. Ele não chegou no meio ambiente sozinho. Foi uma ação humana que o fez chegar ali, né? É interessante. Então, o que é esse programa? Esse programa surgiu para melhorar essa imagem, como eu disse, e também ajudar as instituições do terceiro setor ligados especialmente às pessoas com deficiência. E como é que funciona? As pessoas vão pegar essas tampinhas plásticas, e aí não é só tampinha de garrafa pet, é tampinha de desodorante, tudo que a gente tem em casa... Tudo que for tampinha, aí for de plástico, né? Aquele material mais durinho vai chegar nos postos de coleta, vão depositar essas tampinhas, nós vamos recolher e vamos vender essas tampinhas à cadeia produtiva do plástico. Quer dizer, você já tem a quem entregar. Juntou, leva, você já tem... Isso, a gente tem uma fábrica que recebe essas tampinhas da gente... Aqui em Alagoas. Aqui em Alagoas, lá no Distrito Industrial em Maceió. A gente recebe, pega essas tampinhas, a gente faz uma triagem, é importante dizer isso, porque eles chamam de ciclo virtuoso do plástico. Essas tampinhas vão voltar a ser tampinhas novamente. Ou seja, a gente pega essas tampinhas, a gente separa por cor. Reparem, o trabalho é um trabalho. Você me imagina, a gente separa por cor, tem que ter um exército. A gente separa essas tampinhas, e por cor entregamos à indústria, e essas tampinhas serão tampinhas novamente. Então, é o ciclo virtuoso, é muito fantástico. Para você ter uma ideia, a gente... Muito melhor do que ele está aí poluindo o meio ambiente. Totalmente, totalmente. Aqui é um trabalho que vai dar resultado para o Instituto Vitor, que vai transformar essas tampinhas em recursos, e você não vai estar jogando ela no meio ambiente. Totalmente. Só para você ter uma ideia, a gente deve ter arrecadado aí perto de 7 toneladas de tampinhas já. Parece muito, é muita mesmo, porque se você botar essas tampinhas na rua, a fumaria vai... É uma estrada, mas é pouco do ponto de vista do seguinte. Para você ter uma ideia, essas 7 toneladas devem dar em torno aí, para você fazer 1 kg de tampinha, deve dar em torno de 500 tampinhas. Para você multiplicar por 7, então a gente teria 3,5 milhões de tampinhas. Muita tampa, 3,5 milhões de tampinhas. Mas em Alagoas a gente consome 4 milhões por mês. Ou seja, a gente arrecadou um mês em seis meses. A gente começou em junho, em julho, esse projeto, começou a ganhar corpo agora, mas a gente arrecadou o que a gente consome em apenas um mês. Esse recurso que vocês já conseguiram arrecadar com essas tampinhas, já ajudou? Já deu para ajudar? Já começou a ajudar. Ainda não é o retorno financeiro que a gente aguarda, porque dá muito trabalho, a gente tem que sair de impostos, impostos, de coleta, mas a gente já consegue hoje pagar o nosso aluguel com essas tampinhas. Então é muito importante. O nosso objetivo é que essa campanha cresça, que a gente consiga pagar pelo menos o custeio da instituição, porque a gente imagina que a gente vai ter uma folha inicial de 15 mil reais e a gente gostaria muito de pagar a folha do nosso pessoal com essa campanha. Certo. Aí vamos fazer agora, vamos para a prática, né? Como é que a gente vai fazer funcionar aqui em São Miguel dos Campos? Eu quero que você inclua o programa Tribuna Livre nisso aí, para que a gente possa divulgar, inclusive, nas cidades vizinhas, onde a gente tem audiência. E aqui em São Miguel dos Campos, como é que vai funcionar? Vocês têm local para que a gente entregue? Como é que vai funcionar? Qual é a ideia aqui em São Miguel? Já vamos deixar aqui um coletor, aqui na rádio. Então, a partir de hoje, todas as manhãs, a gente fica aqui de 7 horas da manhã até o meio-dia, você pode juntar sua tampinha, não jogue mais fora, não jogue no lixo. Traga para cá que a gente vai ter aqui um coletor. Exatamente, a gente vai deixar um coletor aqui na rádio. As pessoas vão trazer essas tampinhas, vão depositar aqui, essas tampinhas. A gente tem aqui, já tem um parceiro, que foi o primeiro, Unicompra. Unicompra, muito bom. A gente vai deixar um coletor lá no Unicompra. As pessoas podem ir lá no Unicompra e depositar lá as tampinhas. E a gente tem mais dois pontos aí, que certamente serão em uma escola e uma academia aqui, que a gente vai fazer umas visitas. Vamos fechar aqui. Tem aí dizendo aqui, é? Isso. Quem é que vai pegar aqui? Onde é os locais, né? Tem mais alguns locais. Isso. Agora, eu acho que aí um local que você conseguiria muito, principalmente de refrigerante, era nos restaurantes, né? Sim, sim. Mas veja, nada impede que esses estabelecimentos participem sem ter um coletor especificamente dito. É isso que eu vou fazer esse trabalho. Porque veja bem... Minha contribuição do Tribunal Livre vai ser essa. Fantástico. A gente ir nos restaurantes e nas lanchonetes, combinar com eles, colocar, não precisa ser um coletor, mas colocar lá uma caixa que eles possam guardar. Isso. E a gente, o Tribunal Livre é quem vai recolher. A gente vai passar a recolher. Fantástico, fantástico. E todo mundo que ficar juntando, eu vou dizer aqui na rádio. Fantástico, claro. Oi, lanchonete e tal tá, restaurante e tal. Então, aqui, os parceiros hoje que já tem aqui para fazer esse trabalho. Supermercado Unicompa, parabéns a toda a diretoria aí do Unicompa. Unicompa do Paraíso, não é isso? Consultório Infantil, doutor Geraldo Lessa. Também está na campanha, também é um ponto que vocês podem levar lá. Programa Tribunal Livre. Nós aqui já estamos aqui na lista. Já está na lista. Programa Tribunal Livre com Álvaro Guimarães, Tribunal Livre TV, Rádio Atlântica, todo mundo junto aí também trabalhando nisso. Programa Notícias da Tarde com o radialista Procópio Lina na rádio KETFM. Colégio Nunila, Machado, importante também o colégio. Nosso querido João estudou lá no Nunila. Então, os alunos, todo mundo se juntar e trazer a tampinha, vai dar um resultado excelente. A gente tem feito, Alvaro, a gente tem feito gincanas em escolas. É, não tenha dúvida. É fantástico. Para você ter uma ideia, a gente fez uma palestra em uma escola municipal em Maceió, o Rui Palmeiras. E aí, uma criança lá, eu acho que ele deve ter uns oito anos. Como é o nome dele, né? Eu te lembro. Matheus, acho. É. Ele assistiu lá a palestra. Na semana seguinte, ele viajou para Juazeiro do Norte, para a Romaria do Padre César Romão. Esse garoto voltou com 2.502 tampinhas. Só o menino, né? Só ele. Só ele. Uma criança só. Voltou dessa Romaria com 2.500 tampinhas. Mas é uma coisa fantástica. É uma mudança de comportamento. É, não tenha dúvida, né? Além de estar ajudando aqui o Instituto, ele está tirando isso. Claro, do meio ambiente. Do meio ambiente. Vai criando uma cultura, né? Porque, às vezes, as pessoas perguntam a gente, por que a tampinha? Por que não a garrafa? Veja, é uma curiosidade e as pessoas têm essa curiosidade. Eu vou explicar. É assim, a tampinha foi uma questão de logística. Porque a tampinha, você está no restaurante, você está almoçando, você bota no bolso. A garrafa PET é muito mais complicada, né? Sem falar... Você saiu de ter um espaço bem maior para a garrafa. Precisa, sem falar que o valor agregado também é diferente, né? É, porque é mais grosso também, né? Isso, isso. Então, vamos lá. Academia Performance, o professor Alex também está na campanha. Academia Avaliar, do professor Van Monteiro. Colégio Dom Bosco, as gestoras Lucideide Vilela e Luciane Ferreira. E também a Secretaria Municipal de Educação do município, através da professora Lusa Rodrigues. Então, está todo mundo aqui, todos são parceiros, né? E todos vão se engajar aqui nesse trabalho, tá certo? Então, a partir de agora, não joga mais tampinha fora. De jeito nenhum. Restaurante, lanchonete. Se a lanchonete tiver lá um depósito, você já bota. Senão, bota no bolsinho, como eu disse, e traz para esses pontos aqui, tá certo? Agora, tem um ponto muito importante disso tudo aqui, que é o nosso amigo João Paulo. Está aqui do meu lado direito. E o João Paulo, ele foi preparado pelo Instituto. E o João Paulo, hoje, é funcionário do supermercado Unicompra. Então, eu gostaria de conversar com ele e perguntar como foi essa experiência, João Paulo. Como foi esse treinamento que você teve no Instituto, né? E como é que é o seu trabalho hoje lá no Unicompra. Eu que sou cliente do Unicompra, ele me atende muito bem lá. Bom dia, João Paulo. Bom dia. Eu também estou, eu estou na Mão 21. Eu sou colaborador daqui, de São Miguel dos Campos. E, assim, tem algumas pessoas que estão recadendo também para mim. Que é as pessoas de Unicompra, Unicompra Loja 8. Que é a Loja do Paraíso, né? Que é a Loja do Paraíso. Porque eles, eles fazem parte desse projeto. Para o projeto crescer muito mais comigo junto, lá dentro. E também tem os participantes que eu tenho lá, que eles trabalham comigo. Clarice Kelly. Essas pessoas estão recadando porque ele faz parte desse projeto para ajudar o Amor 21. E eu, aos lados, a que eu vejo as pessoas jogando garrafas com tampas. Eu vejo as pessoas tomando refrigerante, jogando no lixo, essas coisas. Eu fico observando. Minha gente tira a tampa, tira a tampa. E algumas pessoas tomam e não tiram as tampas. É, joga, vai com tampa, vai com tudo. Aí eu disse assim, aí eu falo assim, vocês não podem jogar tampas. Vamos ajudar o país que quer, o país que quer revoluir com o Amor 21. Muito bem. Então, todo mundo guarda a tampa, não polui, né? O meu é bilhete e aí ajuda a campanha aqui do Instituto Amor 21. Esse curso que o João fez, é bom salientar, ele fez um curso com mais de 29 jovens, né? Eram 30 jovens. Foi um curso de capacitação de atendimento ao público para pessoas com síndrome de Down. Foi uma parceria nossa com o Maceió Convention e com o Sebrae Alagoas. O Sebrae Alagoas que capacitou. Que bom, o Sebrae está com isso aí. Que bom. Inclusive, foi o primeiro curso no Brasil que o Sebrae executou para pessoas com síndrome de Down. Virou um case de sucesso e a gente exportou aí para Pernambuco, Maranhão e Sergipe. Que bom, o projeto piloto que saiu daqui, né? Foi para outros estados. Quer dizer, a gente tem muito orgulho disso, porque a gente acabou que virou um case de sucesso, né? E a gente acabou exportando para outros estados. Desses 29, vocês têm um levantamento de quantos estão trabalhando? Temos 16 trabalhando. Ó, que coisa perceptual. E a partir desse curso, nós formamos um projeto chamado Emprego Apoiado, que a gente insere esses jovens no mercado de trabalho. Então, a ponta para a inicial foi por conta desse curso, né? Esses meninos já começaram a trabalhar em eventos, em receptivos de congressos. É, a gente já vê, já vê, né? Exatamente. Então, o primeiro foi o nosso congresso, né? O primeiro congresso que trouxe eles para cá, o Congresso Brasileiro de Síndrome de Down, em 2017. A partir disso, eles são chamados o tempo inteiro para participar de eventos. Graças a Deus, tem dado certo. E o João, ele é um emprego formal, ele tem carteira assinada. É um exemplo. Ele está de férias agora, né, João? É, está na boleza. Então, ele tem Ana, mais de Ana, que está trabalhando. Então, é muito bacana ver que dá resultado, porque ele tem que ter oportunidade. Se você não der oportunidade para o jovem, nenhum vai ter oportunidade. Com a pessoa com síndrome de Down não é diferente. Ela precisa de oportunidades, que são dadas ao longo da sua vida. É isso que o Instituto quer fazer, apoiando essas famílias que fazem isso com muitos sacrifícios, que a gente sabe que não é fácil. Só para você ter uma ideia, o Instituto Alana, que é um instituto brasileiro aqui, que é a proprietária desse instituto, é a Maria Luísa Vilela, que é a maior acionista individual do Itaú. Ela tem uma filha com síndrome de Down, deve ter seus oito anos, a menina. E ela investe muito nisso, né? Para você ter uma ideia, ela doa agora 180 milhões de dólares para pesquisas para pessoas com síndrome de Down. E ela encomendou uma pesquisa, não uma instituição pequenininha, mas uma pesquisa sobre o impacto da pessoa com síndrome de Down no mercado de trabalho. E ela contratou a McKinsey Company, que é a maior empresa de consultoria empresarial do mundo, que fica nos Estados Unidos, em Nova Iorque. E ela queria saber qual era o impacto dessa pessoa nesse ambiente corporativo. E a McKinsey fez um estudo tanto qualitativo quanto quantitativo, que pegou Canadá, Brasil, Estados Unidos, vários países. E a McKinsey chegou a uma conclusão fantástica. Ela disse que uma empresa, para ser boa, para ter uma organização boa, ela precisa ter nove pilares. E uma pessoa com síndrome de Down inserida nesse contexto melhora cinco de nove pilares. É uma coisa fantástica. Então você está deixando de entregar o coitadinho. Olha, uma visita agradável. Opa, vem para cá. Ah, que visita fantástica. E aí, beleza? Você... Conhece esse cara aqui? É? Você deixa de parar. É o Pedro. É o Pedro. Rapaz. Fica aqui, Pedro. Chega aqui. Fica aqui com o tio. Fica aqui olhando ali para aquela câmera ali. É, é. Então você deixa de estar empregando o coitadinho, ou está empregando por cota. E você está empregando realmente alguém que vai colaborar, que vai agregar valor à sua instituição. Então é fantástico. Eu não tenho dúvida que se você sair daqui hoje para fazer uma entrevista com os colegas do João, com o gestor do João... Eu já sei disso, eu já sei disso. É fantástico. O resultado é muito positivo. A gente tem visto isso também em algumas empresas grandes, né? A gente vê aí. Quem deu muito incentivo, inclusive tem atores, né? A Globo. Sim. A Globo tem atores com síndrome de óculos que são excelentes atores, né? Então a gente tem que ter essa mente aberta, o empresário, de modo geral, a gente tem que ter essa mente aberta também para isso. Bom, infelizmente, o nosso tempo foi curto, né? A gente vai ter outras oportunidades e outras visitas que vocês fizerem aqui. Agora, o que é que a gente quer fazer? É que as pessoas que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo, participem dessa campanha. A gente tem aqui o Givaldo, né? O professor Givaldo, Herculano Givaldo, né? Eu chamo de Givaldo, é mais conhecido como Givaldo. Vai também ficar à frente, né? E aí eu quero colocar o programa Tribunal Livre à disposição para a gente divulgar quem são os parceiros, né? Para a gente divulgar quem está chegando mais, para a gente poder dar um balanço, sei lá, se mensal, se quinzenal, desses resultados. Vamos fazer uma festa quando a gente atingir aqui uma tonelada. A gente vem aqui fazer uma festa. Quando a gente atingir uma tonelada e não vamos demorar. Então, eu vou ver se combina com ele para que o Tribunal Livre fique assim responsável nos restaurantes e lanchonetes. Eu vou fazer essa visita, vou pedir, não é nada mais. Se não tem aí depósito para todos, mas é uma caixinha. E aí a gente uma vez por semana, não sei se de 15, 15 dias, o programa Tribunal vai pegar o carro e a gente vai recolher tudo isso. E vai trazendo aí para uma central. A nossa dificuldade nesses coletores é que a gente não conseguiu patrocínio. E aí você tem um custo inicial desses coletores, né? Por exemplo, um coletor desse custa para a gente... Tem algum coletor aí, não, né? Tem no carro. Se não der tempo, eu mostro no próximo intervalo, não é de voltar. Sim, combinado. Viu? Então, olha, eu quero agradecer demais a presença da presidente do Instituto Amor 21, a Neila Sabino. Muito obrigado pela sua presença. As portas aqui estão abertas. Você pode também aí concluir, fazer o seu encerramento. Então, agradecemos novamente a nossa oportunidade de participar aqui com você, conversando com vocês da região. São Miguel tem muito potencial, é uma cidade grande. Uma cidade polo. Exatamente, cidade polo. A gente sabe da importância, não só para o meio ambiente, mas para o Instituto também. Então, essa questão da campanha, da tampinha, não é só uma campanha, é um programa de vida. Então, a partir do momento que a gente começa a entender que precisa cuidar do meio ambiente, isso é para a vida toda. Então, as crianças são nossos professores disso, né? E a gente espera que tenha um bom resultado aqui no município e na região também, porque isso faz parte, deve fazer parte das nossas vidas. E, de quebra, ajuda o Instituto a manter nossos programas em funcionamento e a crescer cada vez mais. Muito bem. João, obrigado aí pela sua presença, né? O João que é exemplo, né, João? Exato. Então, parabéns aí pelo seu trabalho, viu? Tá. Vamos juntos aí arrecadar muita tampinha e mostrar que São Miguel dos Campos é quente. Exatamente. Vamos crescer muito mais o Amor 21. Muito bem. Agradecer também aqui ao nosso querido amigo Tony Cabral. Obrigado, Tony, pela sua presença aqui também. É um prazer, a satisfação foi toda nossa. E não tenho dúvida que já vai ser um sucesso aqui. Com o apoio de vocês, vai ser um imenso sucesso. Chegou aqui. Rapaz, é bonito o negócio, viu? Ó, isso aqui é um dos coletores. Vamos ver aí como é que fica aí. Dá uma... Isso. Eita, dá pra... Olha aí, João. É covardia, né? Fica aí. Rapaz, logo na minha frente. Ó, tá aqui, minha gente. Então, o coletor é legal, é bonito, viu? Sim. Não é muito complicado, não. É simples. Somos nós que estamos fazendo, confeccionando. Que bom. A gente mesmo tem que se virar nos 30. É. Que esse coletor aqui vai ficar lá no Unicompra do Paraíso, não é isso? Isso. Mas o outro Unicompra também está participando também. Lá no Unicompra do Paraíso, você ainda vai encontrar o João. Volta de férias quando, João? Dia 4. Dia 4. Ainda está numa moleza. Está começando agora. Ah, vai ficar afogado, né? Então, está aqui o coletor. Não é preciso para você participar da campanha. Tem esse coletor e outros, não. Uma caixinha de papelão, uma sacolazinha plástica, você vai colocando. Então, o apelo é para as lanchonetes, para os restaurantes, para os garções, para as pessoas que atendem. Acho que o garçom vai ser mais importante até do que o proprietário do restaurante da lanchonete, que na hora que ele abrir, ele vai pedir a tampinha para aguardar. Hotel, pousadas, gente. Então, todo mundo aí se engajando aqui nessa campanha, está certo? Que é uma campanha maravilhosa. Eu queria fazer um convite a você. Dia 7 de março. É o mês de assinaminar o março, né? Dia 21 de março é o dia internacional. Dia 21 a gente pretende inaugurar a nossa sede. E dia 7 a gente vai fazer uma feijoada solidária, para arrecadar fundos para exatamente o cocheio da instituição. E o que é que é diferente nessa feijoada? Quem vai cozinhar a feijoada são os meninos com síndrome de Down. Ótimo. Em uma parceria com a FAT, o curso de gastronomia está ajudando a gente. Ótimo, ótimo. Uma parceria com a Unicompa. A Unicompa está patrocinando os ingredientes, os insumos. E eu me coloco para ser um experimentador da feijoada. Exatamente. Aguardamos você lá no dia 7. Será que eu soubeu, Chegão? Aguardamos você lá no dia 7. Vai ter muito samba. Vai ser no clube da Depol, em Jacarecica, lá. E a gente aguarda você lá. Muito bom, muito bom. Essas e outras atividades que tiverem, manda para o professor. O professor manda para a gente e a gente divulga aqui com muito carinho. Tá certo?